O Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora NICS da Unicamp organizou no dia 28 de maio no auditório da Biblioteca Central César Lattes a edição do TEDx Unicamp Woman. No evento foram apresentados temas de interesse geral da comunidade sobre a temática feminina. O TEDx é um evento e tem como finalidade divulgar ideias instigantes, espalhar essas ideias. Hoje a temática abordada será a temática feminina. A situação da mulher presa como mãe e a situação da mulher mãe no consumo do crack é uma situação muito grave e a maior gravidade desse tema é a invisibilidade dele. Então essa fala da mulher presa, que ela não tem voz a partir do local que ela está dentro do presídio, na qualidade de mãe, que ela não pode exercer o seu direito reprodutivo sexual dentro da prisão. Portanto ela não perde só a liberdade uma vez que é presa e ela também perde todos os direitos decorrentes do feminino dela. Então acho importante esse tema pela visibilidade que se dá a esse assunto tão secreto, digamos assim, ou tão desconhecido. E em contraponto a esse direito da mãe, nós temos também o direito da criança, que no Brasil existe muitas crianças presas, embora nós desconheçamos esse fato. E essa criança também tem um direito hoje garantido pelo Estado, que é o direito à convivência familiar. E a grande questão é essa, como nós equacionamos esses dois direitos em contraponto. A situação da mulher no crack é uma situação bastante delicada e a situação da exposição dela a um risco de vida também leva ao risco de vida dos seus filhos que nascem nessa situação. 20% do número de usuários de crack no Estado de São Paulo, que é em torno de 400 mil, 20% é mulher. E há pesquisas mostrando que 10% desse número já ficou grávida, não que tenha levado essa gravidez a termo, até por conta muitas vezes do problema do uso mesmo da substância química. Mas muitas crianças nascem pelas ruas, pelos hospitais, essas mães são vítimas de tráfico humano, traficantes que buscam essas crianças. E muitas abandonam em grande número as crianças nos hospitais onde elas nascem, e crianças que muitas vezes nascem com problemas de saúde decorrentes da droga. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser enfrentado pelo Estado, é muito importante, é um problema de saúde pública, e um problema que afeta sobremaneira a mulher no seu elemento feminino que muitas vezes fica no mundo invisível da política pública. O meu objetivo nessa conferência é o de abordar a temática da mulher com deficiência no que diz respeito à transposição de barreiras na geração de conhecimento. Então nós partimos desses dois parâmetros, ser mulher e ter deficiência, para discorrer sobre as barreiras que essas mulheres enfrentam no dia a dia, que são barreiras ambientais, e também eu abordo esse ponto de vista a partir da minha própria trajetória de vida, da minha trajetória pessoal e profissional como pesquisadora da área de conhecimento, leitura e escrita musical em braile. Então eu vou falar sobre alguns dos recortes dessa pesquisa na área de conhecimento, musicografia braile, e do papel da mulher com deficiência como protagonista na sua atuação enquanto pesquisadora e enquanto educadora musical. O aborto é um problema social, um problema de saúde pública. Não se trata de discutir se o aborto, se a pessoa é a favor ou contra o aborto. A questão é como enfrentar esse problema de saúde pública e esse problema seríssimo no Brasil. O Brasil criminaliza o aborto e essa criminalização é inconstitucional, porque ela viola princípios constitucionais, ela viola também princípios jurídico-penais e ela viola também princípios de direitos humanos. O Sistema Internacional de Direitos Humanos tem afirmado em inúmeros momentos, em inúmeros documentos, que a criminalização do abortamento é incompatível com a garantia da saúde, da garantia da saúde das mulheres. Portanto, a criminalização do abortamento é, sobretudo, uma forma de controle da sexualidade feminina e é um atentado à dignidade e à vida das mulheres. Criatividade computacional é um tema bastante polêmico. Desde o início, antes do advento de computadores, já a Ada Lovelace afirmou que as máquinas não poderiam ser criativas. E, desde então, pesquisadores da área de inteligência artificial, eles vêm tentando colocar algum tipo de criatividade dentro das máquinas. Eu vou apresentar aqui dois sistemas que foram desenvolvidos por alunos meus e por um grupo de colaboradores, um deles no domínio visual, que apresenta composições visuais, e o outro apresenta uma produção sonora que foi feita a partir das trajetórias de robôs. Esses sistemas usam computação evolutiva e vocês poderão ver o resultado do trabalho na apresentação. Música 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 Música